Fala galera, é racismo, você é racista? Você conhece alguém que seja racista de verdade? Racista mesmo, racista, segundo dicionário, você não consegue conversar, você não consegue dialogar, você não consegue estar perto da pessoa da outra raça. Infelizmente, hoje todo mundo é racista. Eu sou um cara qualquer e a gente vai falar um pouquinho sobre A Pequena Sereia, novamente, eu sei. Mas antes disso, deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda bastante a engajar, ajuda bastante o canal a crescer. Mas vamos lá. Ultimamente a gente tem visto aí a mídia, produtores, diretores, atrizes, a galerinha aí, o Oak, falando aí que quem achou ruim A Pequena Sereia ter mudado de ruiva pra preta é racista, você é um racista por dar dislike no trailer sem ter visto, você é um racista por não aceitar a troca aí de personagem, não só dessa como de todas as outras que eles andam fazendo, todos os filmes, todas as obras têm personagem mudando por causa da diversidade, por causa da audiência moderna. Isso é uma balela. Como eu disse em vários vídeos em anteriores, isso não é mais que uma desculpa para você fazer um filme bosta e ter o que culpar. Você não gostou do filme, não é porque o filme é ruim, é porque você é racista. É simplesmente isso. Fora a agenda, né, que tá sendo implantada há muito tempo aí, mas eu acho nesses últimos tá tão assim na cara o que eles estão fazendo, porque eu acho que nem é mais questão de agenda, é questão de se blindar mesmo. Eles querem culpar você por não ter gostado. Eles já matam dois coelhos com uma cajadada, né. Falam que você é racista, implementam a agenda e não culpam o próprio roteiro bosta do filme. Mas por que eu dei essa volta pra chegar aqui? A pequena série aí tá sendo muito criticada. Você vê o número de dislikes, já tá quase chegando a um milhão, se já não tiver chegado. Enquanto a proporção de likes é baixíssima. Isso só mostra, sim, que o pessoal não gostou, não gosta, não quer ver obras com os personagens já conhecidos. De outras maneiras, eles querem ver a obra que eles conhecem, que eles gostam, de acordo com o material original, respeitando a obra em que ele foi adaptado. Mas a gente sabe que Hollywood tem uma agenda a seguir, né. Tem um checkbox ali, né, que eles têm que marcar como feito, né. Agradar a minoria, certo. Fazer um personagem desse jeito, certo. É desse jeito que eles estão fazendo. Aí o roteiro fica pro segundo plano. Depois que todos os quadradinhos ali que eles têm na agenda foi marcado, o roteiro tem que se adaptar ao checklist deles, não ao contrário. Mas o que eles não esperam é o quê? Que um filme que acabou de ser lançado, cheio de negros, cheio de pretos, protagonista preto, antagonista preto, vários pretos, tá sendo muito bem recebido. Você vê lá a quantidade de likes e deslikes, você vai ver a quantidade de likes. Muitos, muitos e muitos likes. O rátio que eles falam, né. A quantidade de likes em relação à quantidade de deslikes é gigante. Mas ao contrário da pequena sereia, que é maior pro número de deslikes, aqui é ao contrário. O número de likes é gigante. Então, assim... Ah, eu tô falando do filme Creed, né. Creed 3, que estreou aí. Tá pra estrear. Estreou. Que estreou aí, né. Eu não sei se eu vou assistir, porque o dinheiro é curto. E eu já comprei os ingressos pra Super Mario Bros. Pra assistir com o meu filho. Mas, enfim... Essa mística aí de que se você não gostou do filme, se você não gostou do personagem ser trocado, você é racista, não bate com os números aí. Porque mesmo o pessoal que tá amando Creed, tanto 1, quanto 2, quanto 3, que tem os personagens aí pretos como protagonista, não gostaram da pequena sereia. Então, quer dizer que é um racismo seletivo. Você é racista pra uma obra, você não é racista pra outra. Isso não existe, gente. Ou você é, ou você não é. Não existe. Você é aqui. Não, agora aqui eu não sou, mas ali eu sou de novo. Isso não existe. Então, o Creed, ele quebra essa falácia aí de que se você é racista, de que você não gostou do filme da pequena sereia, se você não gostou do thriller, você é racista. Aí Creed vem e desbanca isso aí, falando assim, opa, pera aí. O cara que tá gostando de Creed, mas não gosta da pequena sereia, ele é racista? Não é assim. Mas aí, o que vocês acham? Vocês concordam comigo? Discordam comigo? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Não se esquece de se inscrever aí. Se inscreve aí no canal, por favor. A gente se vê no próximo vídeo. Falou e valeu!